oi opa pessoal como é que tudo bem com vocês eu sou Matheus Tabirada para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal eu to com uma presença O que que tá com a presença? A tua fala já atua porque eu tô nervoso. Você tá nervoso? Tá nervoso. Não parece, né? Porque eu sei me adaptar aos locais. Ah, você é um youtuber, você tem no sangue apresentar os vídeos. Não tenho aí, ainda tenho vergonha, tenho um pouquinho de vergonha. Eu já tô com um homem. Área secreta. Opa! Pra quem ainda me conhece, eu sou o Vlad do canal Área Secreta e do canal Hora Épica também. E eu fui muito bem convidado. Ele foi convidado a me ajudar aqui a provar. Nem sei que título vou colocar aqui. Provando comidas brasileiras. Sempre todo mundo coloca esse título. Doces e salgados brasileiros. Todo mundo! Se você colocar isso aí no YouTube vai aparecer 300 mil iguais. 300. Se o mestre tá a falar... Morou pro vídeo. Hoje eu vou provar doces brasileiros. Eu acho que é um vídeo interessante se fazer porque... Eu quando fui comprar... Eu não vou mentir que eu fui comprar. Mas você foi junto, não foi? Sim. Então. Quem que pagou? Eu paguei. Vocês sabem que eu tenho dinheiro. No YouTube tá a pagar bem. Vocês sabem. O Hora Épica que pagou. Você pegou algumas coisas que você viu no mercado brasileiro. Isso. Pra você experimentar pela primeira vez. E tem coisas aqui que eu já vi em vídeos de outras pessoas. Então eu falei. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso. Tá. Antes de começar deixa o like. Se inscreva no canal. Puxa a vinheta. Lucas Marques. Tem vinheta? Tem vinheta. Você como brasileiro. Acho que você que deve me recomendar. Tá. Deixa eu só falar então o que a gente tem aqui né. Porque tem bastante coisa. Isso. Tem um salgadinho. Isso aqui chama... Não, mas aqui em São Paulo a gente chama de salgadinho. Salgadinho. Um fandangos. 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 Tem aqui um M&S. Na verdade esse aqui é americano né. Mas come bastante aqui no Brasil também. Tem isso aqui. São bolinhos. Bolinhos Ana Maria. São bolinhos. Ana Maria Braga. Tem aqui pão de queijo. Ele é incrível. Ele é incrível. Não tem nada a ver. É só o mesmo nome. Ah, é só o nome né. Pensei que fosse a Ana Maria Braga. Ah, ele tava com dúvidas aí. Olha só. Pô, talvez eu esteja enganado. Talvez. Ele é da Ana Maria Braga né. Bolinho da Ana Maria Braga. É da Ana Maria Braga. Realmente a certeza que a Ana Maria Braga patrocina a nossa Ana Maria Braga. Tem aí que a bolacha passa tempo. Passa tempo. Você quer comer o tempo passa. Passa e vai embora. Meu Deus. Você vai comendo uma e o tempo vai embora. Tem aqui pão de queijo. Pão de queijo. Eu ouvia muito falar de pão de queijo. Pão de queijo. Ele é meio 8 ou 80. Ou você gosta ou você não gosta. E, na minha opinião, depende muito se ele foi feito no dia, se ele foi feito na hora. Sim, sim, sim. Eu não sei se esse pão de queijo aqui vai estar a par do que é o real pão de queijo. E temos aqui também ó. Isso aqui vocês nunca devem ter tomado. Eu já vi muita gente a tomar. Isso aqui é Yakult. 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 Daquele negócio lá. Daquele, como que chama? Como é que é? Kumala? Malakula? Maculo. Dá maculo isso. Sério que dá maculo? É muito doce. Você já viu que dá um nível? Maculo do espanhol aí, Marco? Já tá com maculo? Sabias do que que mata o maculo? Mata o maluco. Mata bicho. Não. Pra tirar o maculo tem que colocar dentro do... Sério, cara. Que que... Tu, eu tô falando... Não. Eu tô falando sério. Eu... Eu acredito nele, Marco. Eu tô falando sério. Tipo, na Angola, tipo, quando você tem maculo, pisam algumas plantas, colocam no dedo e colocam no... Agora vamos provar, né? É, mas isso aqui é um leite fermentado japonês, tá? Fermentado. É. Então tá bom. E tem uns bichos vivos aí dentro. Lactobacillus vivos. É uma bactéria. Que faz bem pro seu estômago. Pra você não ter maculo. Essa, essa... Pra você tomar demais, vai ter. Vamos comer isso aqui, né? Então, vocês agora tão falando que eu vou ter maculo? Vamos começar por isso aqui, então. Dá uma... Dá uma misturada aqui antes. Dá uma chacoalhadinha. E aí... Depois de tomar leite. E aí... Tem uns bichinho nadando aí dentro. Peraí, peraí. É azedo, né? Amargo, né? Um pouquinho. É azedo. Ou leite fermentado, leite... Tem um sabor que eu acho que eu já provei esse... Você já tomou leite estragado na sua vida? Em algum momento? Já. Provavelmente foi isso aí. Desculpa. Isso é bom. É bom ele sim. Desculpa? Come esse copão? Desculpa? Come esse copão? Não, não. Isso só se toma assim. O propósito dele é você melhorar a sua fauna intestinal. Sua estômago e tudo mais assim. Geralmente o pessoal toma assim. Simplesmente toma. Mas é bom. É bom. Eu tenho que provar essa aqui. Ana Maria Braga. Eu sempre quis comer a Ana Maria Braga. Tá com fome, né? Não, mas é sério. Aí é por sua conta e risco. Não, mas ela tá falado comer aqui. Não, foma. Deguste. Deguste a Ana Maria Braga. Põe ela na boca aí. Ele falou que é da Ana Maria Braga. Não tem nem só mais. Será que vai ficar na verdade? Ele não lembra só você. É o mesmo nome. É loirinha. Todo mundo tem essa dúvida. Só eu que realmente tive coragem de falar que... Tem recheio de baunilha. Gostou do bolinho aqui? As crianças levam muito pra escola. Bastante. E aí você leva um Yakult e uma Ana Maria. Ah, uma Kulo total. Provei. Ana Maria Braga e Comigo. Gostou. Gostei. É bom. Bora. Esse aqui é americano. Esse aqui já viu, né? Gostei. Reculete. Reculete? Reculete. É como chama lá. Aham. É Reculete. Igualzinho. Mamã. No Brasil tem Reculete. Como é que chama aqui? M&M? M&Ms. Ou confete. Pessoa já provei na Angola. Mesma coisa. Tem o mesmo sabor. Igualzinho. Igual, igual, igual. Deixa eu dar a bolacha passar tempo aqui. Ó. Eu pedi te falar. Essa bolacha aqui, na minha opinião, no passado, era disparado a melhor. Mas recentemente eles mudaram um pouco a receita. E eu já não gosto mais tanto assim. Mas eu sou um véio. Um véio reclamão. Mas sabe por que era melhor no passado? Não sei. Porque eles mudaram a receita. Não sei o que aconteceu. Porque é passatempo. Genial. Não tinha pegada. Aspirada. Ela tá de validade. Não, tá válido. Tá válido. Tá válido. O sabor tá diferente. Não gostou? Não. Você fica tranquilo. Você tem que parar no mercado agora, não foi? Vale até setembro. Parece que tá muito tempo. Então, eu não sei o que aconteceu. Porque eles mudaram realmente a minha opinião, né? Esse biscuitinho aqui é um biscoito de leite. Que geralmente você toma com leite, alguma coisa assim. Aham. Ele mudou muito o sabor. Você prefere misturar? Você tomaria com Coca-Cola? Essa não. Porque tá muito doce. Ela é bem doce. É muito doce. Muito doce. Ok. Pandangos. Sabor do presunto. A outra também é pandango. Esse aqui, assim, tem um sabor que eu prefiro que é o queijo. Esse aqui é um milho. Feito de milho. De farinha de milho. Pode milho. É um salgadinho que chama aqui. Já viu isso aqui? Pandango. Parece muito pandango. Pandango? Pandango. O que significa isso? Pandango é alguém que anda top. Isso é como uma pipoca. Hum. Tem um sabor que eu já provei lá em Angola. Deixa eu me lembrar. Bang bang. O que é isso? Tem sabor de bang bang. Salgado é uma comida. Mas é uma comida mesmo? É uma comida. É tipo... Assim. Ó, o pão de queijo tá aqui. Mas ele tá gelado. Tá frio. Então assim já não tá melhor. Vamos ver como vai tá. É bom comer pão de queijo. Eu tomo com café. Com café. No pequeno almoço. Mas é bom. Fresco, quente. Fresco. Ele vai odiar o pão de queijo. Tá duro. Põe uma pra ela. Põe dois aqui. Olha, esse aqui que eu tô comendo. Tá duro. Vamos tentar resolver ele. Vai colocar ele no forno ali. Pra ver se dá uma melhorada. Não é preciso. Eu pensei que o pão de queijo. Quando eu via nos vídeos. Outra história. Uhum. Eu pensei que quando abrisse. Queijo é bem... Cremoso. Não, não. O queijo é colocado na massa. Então ele não fica tão cremoso assim. Derretido assim. Hum. Você vai ver quando... Ela vai esquentar ali não. No microondas. No microondas não. No forninho ali. Vai ficar meio... Você vai ficar com uma na cara de alguém, Batista? Onde? Você vai ficar na cara de alguém? O que você tá pensando fazer? Não tá pensando em ir pra Brasília. Tem um tio lá. Hum. Também tá pensando em escrever na faculdade pra ficar mais tempo aqui. Não tá conseguindo ver que é possível viver na internet aqui. Vocês mostram isso? Se você tiver com bastante atividade assim, Batista? Só dá pra sim, cara. Tem que estar ativo. Mais ativo, tipo... Tô saindo com frequência. Uma coisa que eu acho assim... Você tá vindo bem agora pro Brasil. Deve ter muita gente querendo gravar com você. Isso ajuda também. Mas sempre tem um espaço pra você soltar seus vídeos. O recomendável é ser mais ativo. Acho que assim... Você faz stories, essas coisas assim com frequência? Pega boas visualizações? Pega... Às vezes... Depende muito também, né? O TikTok você tá fazendo? Não tá conseguindo... Eu acho que... Eu tô sentindo mais pressão em conseguir criar conteúdo aqui. Até nem vídeo pro YouTube eu sei que vídeo eu vou ter que fazer. Tô bloqueado ainda. Eu acho que é isso aí. Passei bastante por isso. Eu tenho uns dois mil vídeos que já soltei. Recentemente eu dei uma parada no meu canal. Uma coisa que você tem que fazer é se organizar. Ser organização. Então assim... Uma coisa que eu sempre fiz. Todo dia eu tirava uma hora do meu dia. Pra escrever vídeo. Pra falar... Quero gravar um vídeo assim. Eu acho que vai ter um vídeo assim. E pra pesquisar também, né? Pra você ter ideia de vídeo, você tem que consumir vídeo. Hoje mesmo eu fiz. Hoje eu tirei e fiz algumas ideias aqui. Assim... Eu não sei se você quer ir muito pra essa linha de fazer igual... Poder comparar Moçambique com o Brasil. Não. Eu acho que isso é um conteúdo que se prende muito. É isso. Eu acho que você pode fazer de vez em quando. Você não... Porque... Você acaba ficando refém... Sim, sim. Da novidade. E depois isso passa. Fica difícil pra você conseguir criar conteúdo. Já gravaste tudo que era a tua reação. Então assim... Eu acho que assim... Às vezes tem alguns vídeos que você pode tentar fazer. Por exemplo... Ah... Você vai em um lugar que é muito diferente do que tem em Angola. E realmente é um choque pra você. Uma coisa que é muito diferente. Por exemplo... Você vai andar lá na... Na... No Itaim. Na Faria Lima lá. Que é a parte mais empresarial aqui de São Paulo. Vai bom. Mas eu acho que tem que achar uma linha de conteúdo próprio teu. Eu também... Eu fazia esse tipo de vídeo. Mas eu me... Me sentia preso em fazer. E não me sentia muito feliz em fazer. É... Um apelo que eu vou te falar assim. Que é um pouco de... É a minha opinião, tá? Um pouco de vitimismo às vezes. Porque você está sempre comparando assim. Sim, sim, sim. Olha como... Como... Lá na África. Sim, sim, sim. Eu conheci muito africano. Eu sei que na África tem lugares que são... Bom. Muito bom. E eu sei que tem lugares que são tão ruins quanto aqui. E eu sei que tem lugares que são piores. Mas isso é no mundo inteiro. Sim, sim. E eu acho que assim. Se você se coloca nesse papel de... Total... É... Eu particularmente não gosto. Acho que tem muito mais acrescentado que só isso. Bom, Matisse. Deu uma esquentada. Não sei se está bom ainda. Mas a diferença é que a textura está melhor. Tá, tá. Ele é para ser mais assim mesmo. Hum. Melhorou. Melhorou um pouco. Uhum. Melhorou. Mas ainda não é o... Verdadeiro... Um bom. Eu não sou PHD. Não sou especialista em pão de queijo também, não. Vai na faculdade fazer faculdade de pão de queijo. Acho que melhorou. Acho que está bem melhor assim. Sim. Então você vai comer quente. Sim, é. Já foi em Minas? Não. O dia que você for, aí você come um pão de queijo lá por causa de um cafezinho. O melhor pão de queijo é... É o de Minas Gerais. É o de Minas Gerais. É uma comida típica de lá. Hum. Não ouvi. Mas a minha pergunta para você é assim, Batista. De tudo que você experimentou, mesmo nessas condições, você mais gostou pelo pão de queijo? Não. Qual foi? Nem a pau. Não, sabe o que eu gostei? Eu gostei do maculho. É líquido. É leite. Eu gosto de beber leite. Foi o que você menos gostou. Foi o que menos gostei. Olha, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Recomendem vídeo para mim gravar aqui. Falam, ah, vai no Rio que eu tenho essa tira. Vamos atirar. Depois vou levar ele para conhecer o Zóio lá, para eles pularem juntos lá. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos para mais um vídeo. Valeu, vou deixar nossa joinha.